Nossa pauta agora é relacionamento, nem Freud conseguiria explicar, afinal, o que querem as mulheres. Mas o New York Times tentou, pelo menos no que diz respeito, as relações amorosas. Uma reportagem mostrou que entre as mais jovens, a preferência é por ficar, em vez de namorar. Resultado, as mulheres dizem que o New York Times está generalizando. O Guga, essa reportagem entrou numa famosa cilada, afinal, nada mais subjetivo do que um tema como esse. Exato, Sérgio. A matéria dizia que as mulheres hoje, nos Estados Unidos, querem mais o hookup. O hookup o que é? Você liga, a menina liga para o namorado, para o namorado não, para o menino que ela quer fazer, se é literalmente fazer sexo, tem uma relação sexual, os dois se encontram, já conversam ali pelo WhatsApp, por mensagem de texto, daí ele vai para o quarto dela, ou ela vai para o quarto dele, nos dorms das universidades, em vez de fazer o tradicional aqui nos Estados Unidos, que é o date. O date o que é? Quando um menino ou uma menina convida o outro para sair, eles jantam fora, vão ao cinema, e ficam, acabam ficando posteriormente. Hookup não é exatamente ficar, porque as pessoas que fazem o hookup não têm nenhuma ambição de namorar com a outra no futuro. Elas só querem ter aquele relacionamento sexual no momento, para não ter nenhum compromisso e poder se dedicar aos estudos, se dedicar à carreira. Enquanto o date, não. O date, quando a pessoa vai ao date, ela ambiciona, sim, seja o homem ou seja a mulher, a ter um relacionamento mais longo. E a matéria do New York Times dizia que a maior parte das meninas atualmente nas universidades, nas universidades principais dos Estados Unidos, no caso a Universidade da Pensilvânia e outras da Ivy League, como Columbia, Harvard, Princeton, Yale, elas optam pelo hookup. Quer dizer, faz o contato, daí tem aquele menino que ela gosta de ter uma relação sexual, os dois se encontram e pronto, está feito. Em vez de tentar encontrar um marido para o resto da vida, como Obama fez com a Michelle, no caso, quando os dois se conheceram na Escola de Direito de Harvard, que na verdade não era o Undergrad, já era o Direito é depois da graduação. Mas é muito comum, tradicionalmente, você conhecer a mulher na universidade nos Estados Unidos. Mas a crítica é que generalizaram muito. Disseram, por exemplo, que quatro em cada dez mulheres universitárias americanas chegam ao último ano da faculdade, tendo entre zero e um parceiro sexual. Três em cada dez mulheres dizem que nunca fizeram um hookup. E também lembram que, em décadas passadas, especialmente no final dos anos 60, começo dos anos 70, na época do Woodstock, por exemplo, pré a geração que acabou sofrendo com a epidemia da AIDS, dos anos, final dos 70 e durante os anos 80, pessoal do fim dos anos 60, era até mais liberal do que atualmente. Existia muito mais liberdade sexual naquela época, segundo algumas pessoas que contestam. E também lembram que tem o lado masculino, que todo mundo esquece. Às vezes, a Mara até estava comentando a questão da previdência na Inglaterra, que deixou igual entre homem e mulher, mas o homem também tem a questão do hookup. Será que todos os homens querem o hookup? Alguns não querem ter o date, ter um relacionamento um pouco mais sério? Então varia muito. Essa foi a crítica principal a essa reportagem. Mas que existe uma tendência grande aqui a essa questão. Porque com mensagem de texto é muito mais fácil, né, Sérgio? Pensa quando a gente estava ali na faculdade, tinha que ligar. Na verdade, já tinha o celular na época, mas às vezes tinha que ligar para a casa da menina e falar, alô, tio, posso falar com determinada pessoa, né? Já era um esforço muito maior. Agora com a mensagem de texto, passa aqui no meu quarto. Facilita tudo o que acaba deixando mais simples o hookup do que o date, Sérgio. Definitivamente com a internet fica muito mais fácil, né? Não sou do tempo do telefone celular, não. Sou do tempo do orelhão mesmo, né? Com ficha telefônica, enfim. Agora, será que as mulheres estão querendo direitos iguais, inclusive esse sexo sem compromisso também, que muitos homens optam na juventude, na adolescência? Hein, Guga? Olha, eu acho que as mulheres hoje, as universitárias e os universitários da nova geração são muito parecidos. Diminuiu bastante a diferença, especialmente nessas universidades, que o New York Times fez a matéria. Cada um tem a independência própria. Os meninos pensam muito como as meninas. Acho que a proporção dos que querem hookup é proporcional aos que querem date. Também tem aquelas pessoas mais populares que conseguem ter mais hookup do que outros. Existem aquelas pessoas como Mark Zuckerberg, que dificilmente conseguiriam o date, ou hookup, né? Daí fica vendo vídeo pornô na internet, que também facilitou muito. Quer dizer, depende muito de cada pessoa. Mas eu acho que homem e mulher são muito parecidos atualmente, Sérgio. Não tem tanta diferença nessas universidades aqui. E lembrando, insisto, já existia no final dos anos 70. Se for para Berkeley, em 68, 69, certamente era mais liberal do que Princeton hoje em dia. Ô Eliane, o que você achou desse levantamento do New York Times? Você acha mesmo que as meninas estão menos românticas? Olha, Sérgio, por coincidência, eu tenho gostado muito das séries nórdicas na televisão. E a cultura nórdica é muito interessante, porque nas três séries que eu vi agora, uma, a primeira-ministra da Dinamarca, separa do marido, e ela chega para o motorista e diz assim, vamos para a cama? Depois a outra era uma policial, que eu não me lembro se era dinamarquesa ou sueca, e ela chega num bar, está bebendo, vê um cara, chega lá, bate no ombro dele e diz assim, você quer fazer sexo comigo? E a outra agora é de uma, também nórdica, em que a moça chega para o outro policial e diz assim, muito prazer, o meu quarto é número tal no hotel tal. Quer dizer, eu não sei se a gente já está nesse estágio, não. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Pelo visto, a coisa está pegando lá nos países nórdicos, hein, Mara? Diferente aqui no Brasil, você acha ou não? Eu acho que o que está acontecendo é que as mulheres hoje, elas estão conquistando a coisa de fazer, elas estão com liberdade para fazer o que querem. Ela pode ser uma dona de casa, se ela quiser, e se o marido topar, ou ela pode não casar, se ela quiser, ela não precisa ter filhos, hoje eu já tenho várias mulheres que optam por não ter filhos, ou ela pode ter quatro, cinco filhos, se ela quiser. Eu acho que ela está com liberdade de fazer as próprias escolhas. No passado, tinha um modelo, tanto antes, quando você era uma dona de casa, que tinha que cuidar ali, tinha que casar, tinha que ter filhos, procriar, essas coisas, quanto depois, que era obrigado você a trabalhar fora, você para ser uma mulher moderna, você tinha que trabalhar fora. Hoje ela pode se dar ao luxo de escolher, quer dizer, na relação dela, se o parceiro topa que ela fica em casa, ou ela trabalha e fica em casa. Na prática, as mulheres estão cada vez com mais atitude, em todos os sentidos.